O arrombamento ocorreu na madrugada desta segunda-feira Criminosos entraram pelo teto da relojoaria Nas imagens, sinais de destroços por todo o local Logo pela manhã, funcionários que chegavam para trabalhar se surpreenderam com o que viram e acionaram a polícia militar Pelo estrago que foi feito aqui, no mínimo duas pessoas fez esse arrombamento aqui Vamos fazer um BO informativo aqui do acontecido E eles vão vir aqui fazer a perícia aqui para ver Para ter se tem algum suspeito também Segundo informações da polícia civil, mais de 40 relógios foram levados Os indivíduos entraram pelo teto e conseguiram levar um número considerável de relógios e outras mercadorias E a equipe da polícia civil foi hoje cedo para lá fez os primeiros levantamentos Está diligenciando no sentido de identificar, prender e recuperar os objetos Também houve a notícia de um outro arrombamento também no final de semana Numa loja de materiais pesados aqui na Nereubitengu Uma loja bastante antiga E também levaram vários equipamentos de construção Equipamentos tipo compressor de ar E também houve a entrada e saída pelo teto Com mais esta ação criminal de arrombamento de estabelecimento comercial Com roubo de grandes valores Conta-se três casos recentes que a Delegacia Regional de Polícia Civil de Caxias investiga Olha, esses arrombamentos, assim, vez por outra acontecem Não estavam acontecendo ultimamente Principalmente nessa área do centro E voltou agora a final de semana Dois arrombamentos consideráveis E no decorrer da semana passada Temos arrombamento também à Casa de Saúde Então, assim, é de crer que seja um pessoal que esteja fazendo isso Possivelmente de fora e também daqui Aqui